Foi um momento único, eu vou guardar para sempre. Eu queria fazer uma coisa especial, trazer uma atriz para o palco. Essa era a minha vontade, esse era o meu desejo. Esse show foi totalmente roteirizado. Nós ensaiamos dois dias no estúdio com toda a banda montada na formação que ia ser. E com o meu VJ iluminador e técnico de som, foi um desafio juntar todas essas pessoas ali. Eu pensei em algumas coisas para deixar esse show especial. Eu imaginei algumas cenas. A apresentação de motor, que é essa música do Maglore, uma banda baiana, que está no meu disco novo, numa atriz. Então eu pensei nessa câmera de cima e junto com a equipe do Motishow, Ficamos um tempo trabalhando, pensando em como viabilizar essa ideia, como fazer essa câmera acontecer. A minha ideia desde o começo era apresentar uma música inédita de uma forma inédita. E aquele frisson de fazer isso ao vivo, né? Ficamos um dia antes para mostrar o som aqui no João Roque. Vai ser um show especial com várias participações. Estou muito ansioso. Fica ligado! Para esse show do João Roque, porque foi o show especial de lançamento da turnê matriz e o disco pela primeira vez no palco, A gente trouxe todos os convidados que estão no disco, que foi uma honra imensa. E Rael, que já tinha cantado comigo num programa de TV e tinha feito Te Conecta e ficou mó astral. A gente trouxe também Beto Barreto e Russo Passapulso, do Baiana System, para tocar Roda, que é uma música que também está numa atriz. Foi a primeira vez que a gente tocou essa música juntos no palco. Foi uma energia surreal. Veio também o Lazo, Lazo Matumbe, um grande mestre da música baiana, que gravou a noite inteira e que gravou também os vocais do final de Sol Quadrado, também pela primeira vez ao vivo com a gente. Todas essas canções do disco novo. E a ideia era essa mesmo, trazer esse disco novo para o palco com a participação dessa galera que tocou e cantou no disco. E Larissa Luz. Eu pensei muito naquela cena do final. Eu tinha visualizado uma onda na minha cabeça, onde terminava todo mundo junto e onde tinha um determinado formato. E eu senti que poderia acontecer uma energia muito importante daquelas pessoas todas juntas. E principalmente naquele número da música do final, que também era uma música inédita no nosso show. Foi a primeira vez que a gente tocou Sol Quadrado ao vivo. E eu viajei que ela tinha que ser uma pressão forte, uma imagem forte. E de fato, eu pensei em Larissa surgindo enorme, gigantesca, na parte que ela pinta na música. Aí eu conversei com ela, contei para ela mais ou menos o que eu estava visualizando. E aí ela curtiu, botou toda a onda dela ali. Enfim, quando aconteceu na hora, foi realmente um momento muito poderoso no show. Aquela mulher gigante surgindo com aquela voz maravilhosa. E depois todo mundo junto ali na frente. Tinha pensado naquela coisa do semicírculo para a gente ter uma onda de ligação. Uma coisa bem espiritual mesmo ali. E assim foi. O ensaio já foi uma vibe incrível. Então colocar todas essas informações em 55 minutos de palco. Esse era meu grande desafio. Vamos aproveitar, galera. E você está passando, viu? É, fechar mais. Para ser mais acolhedora. A gente tem que pensar num semicírculo. E aí na volta, podem vir até um pouquinho mais para cá. E lá e vamos dar aqui. Vocês podem fechar aqui, ó. Fecha aqui. Eu senti que aquilo que eu tinha idealizado na minha cabeça ia funcionar. Fiquei maravilhada, assim. Fiquei muito feliz. Para mim foi um momento muito especial. Vê-las materializadas no show no dia seguinte. Foi um momento único. Música Queridos e senhores... Música Bem vindos. Essa é a nossa nova turmê, Matriz. Música Você pode coibir que eu não vou me abalar Só não beija E esse show foi pra consolidar a história de Matriz, a história do disco Agora a turnê tá oficialmente lançada E esse show foi a abertura de um ciclo, na verdade Foi o encerramento da primeira parte, onde ainda não havia o disco E foi o começo dessa segunda fase da turnê Agora com o disco lançado, oficialmente na estrada É turnê Matriz 2.0 E é agora que a parada começa de verdade Matriz tá na estrada